Olá pessoal, o vídeo de hoje é o segundo vídeo mais pedido aqui no canal Que é como usar a camisa estampada O primeiro vídeo mais pedido era como usar a bermuda estampada que já saiu E se você não assistiu, tá aqui em cima E é o seguinte, primeiro de tudo, a minha camisa tá um pouco molhada Por quê? Eu fui escovar o dente, né? Porque eu não ia aparecer aqui com bafo E aí eu sujei de parte 10, passei a mão molhada, então é isso aí, ela vai secar durante o vídeo É, tá bom E se você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo Então já se inscreve no canal, se inscreve aí agora Porque é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Tem muita gente me perguntando sobre abadá, como é que os abadá, né? Tá chegando o carnaval, então cara, se liga nessas dicas aqui Porque você vai conseguir aplicar, né? Pros abadás também Mas antes disso, eu tô fazendo uma enquete, dá uma olhada aqui em cima Pra saber qual é o melhor horário de eu postar vídeo aqui no canal E a primeira técnica é camisa estampada com cor neutra Essa é a técnica mais simples, que é você pegar a sua camisa estampada E você colocar com uma bermuda ou uma calça de cor neutra Cor neutra é preto, azul marinho, cinza, isso é cor neutra E aí vai ornar tudo e não vai ficar nada fora do lugar Você vai usar uma das cores da estampa na bermuda O que acontece? Você vai pegar uma das cores da estampa, né? Pode ser... Gente, isso pra qualquer estampa Vamos supor, na estampa da sua camisa tem uns tons de laranja Você pode pegar esse tom de laranja e você botar uma bermuda dessa cor, laranja Não precisa ser exatamente o mesmo tom de laranja Mas tem que ser, né? O mais próximo ali, o mais parecido Pra não ficar brigando ali, vai conversar as cores E aí, isso você pode fazer pra qualquer tipo de estampa e qualquer cor Você vai pegar, escolher uma das cores, um dos tons, né? Da estampa e aí você joga pra bermuda Mas e aí? Você já conhecia essa técnica? Se sim ou não, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, né? Se você já conhecia ou não Terceira técnica, camisa estampada com jeans Cara, também é muito fácil Fácil, extremamente fácil Você pega a sua camisa estampada e você usa com uma bermuda ou uma calça jeans Você dá preferência pros jeans médios e claros Tenta não... Dependendo da estampa, se a sua estampa for muito clara Não vai pra um jeans muito escuro Tenta aí pra um jeans mais médio, claro, que vai ficar legal Mas se a estampa que você tá usando já é uma estampa mais escura, com cores escuras E aí você já pode colocar um jeans mais escuro que fica legal E o jeans pode ser destroyed, pode ser jeans normal Dobrar a barra, vai ficar no seu gosto Maneira essa técnica do jeans, né? Ela é fácil e fica maneiro Então, cara, se você ainda não curtiu o vídeo Curte o vídeo aqui embaixo, me dá essa moral Quarta técnica Cores que combinem com a estampa Essa técnica pode ser um pouquinho mais complicada Pra quem não tem tanta facilidade em combinar cores Mas é o seguinte Você vai olhar as cores da estampa E aí você vai escolher uma cor que combine com aquelas cores da estampa E aí você vai jogar na bermuda Ah, agora eu entendi! E é o seguinte Tem esse círculo aqui cromático Eu até mostrei ele lá no vídeo de bermudas Como usar bermudas estampadas Eu também só mostrei ele Mas se você quiser que eu faça um vídeo ensinando a usar o círculo cromático Coloca círculo cromático aqui nos comentários E aí eu faço um vídeo explicando a vocês como usa o círculo cromático Pra você combinar as cores Bora pra quinta técnica Estampas iguais, cores diferentes Vamos lá! Vamos nessa! Não tem... Eu já cansei de falar isso aqui no canal, né? Não tem problema você fazer mistura de estampa Tem problema nenhum em fazer isso Você só precisa saber como fazer essa mistura Existe uma forma de você usar a mesma estampa numa roupa só E aí seria um conjunto Se você não sabe do que eu tô falando Eu falei sobre esse conjunto nesse vídeo que tá aqui Então vai lá dar uma olhada Mas é o seguinte A sua ideia não é fazer um conjunto É você realmente misturar as estampas E aí essa é uma técnica que vai te ajudar Se a estampa for igual A estampa da bermuda e a estampa da camisa Você faz o quê? Você coloca as estampas de cores diferentes E assim visualmente não vai ficar nada fora Vai ficar tudo maneiríssimo Sexta técnica Estampas diferentes, cores iguais Muito simples também Se você vai usar uma camisa estampada E uma bermuda ou uma calça estampada Vamos supor A camisa tem uma estampa com tons de verde Você pega esses tons de verde E você joga na bermuda ou na calça E aí assim vai dar uma equilibrada E vai ficar maneiro E mesmo você misturando estampas Não é muito comum as pessoas misturarem estampas Então por mais que você aplique essa técnica certinho Vai tá maneiro Algumas pessoas não vão entender Então vão ficar te olhando Algumas vão falar alguma coisa e tal Porque não é comum misturar estampa E aí você já sai com isso na cabeça Pra você não estressar Não ficar puto Então não ficar se sentindo mal E aí é outro ponto né Que eu costumo falar direto aqui Cara Você tem que vestir o look Não só né Vestir no corpo Mas você precisa vestir ele na mente Porque você precisa tá bem Você precisa tá confortável Porque a partir do momento Que a gente chega num lugar Com uma roupa Que a gente não tá confortável Cara Todas as nossas atitudes mudam A gente acaba ficando mais retraído A gente acaba ficando mais tímido E cara Não vale a pena né De repente você perder a oportunidade De conhecer uma pessoa legal Fazer uma amizade legal Porque você não tá com uma roupa legal Ficou tímido Ficou retraído Se você for usar essas estampas né Mistura de estampa Ou qualquer outro tipo de roupa Você tem que vestir ela na mente Pra você não ter esse tipo de problema Cara Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Cara Vai lá Essa é a oportunidade Se inscreve aqui agora Porque de graça E não paga nada E não esquece de curtir o vídeo E de compartilhar aí Nas redes sociais Cara Pra ajudar o canal Ficar grande e relevante É isso aí Tchau Tchau Tchau